Dale, dale, dale Timão! Dale, dale, dale Timão! Não para de lutar, você é tradição! Dale, dale, dale Timão! Dale, dale, dale Timão! É gol, é gol, é gol! É Corinta! É Corinta! É nóis, Bambu! A zwyça! Bom país, valeu! Bom país, valeu, valeu, esse bar! Bom país, valeu, valeu, esse bar! Boa!